Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje! Bolo cremoso de morango, isso bolo tamanho família, sim. E o nosso bolo foi montado num potão, delicioso, na travessa, né? Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E olha aí, vamos começar com a nossa receita, super fácil de fazer, muito prática também. Aqui na panela eu vou colocar uma lata ou uma caixinha de leite condensado, fica a critério de vocês. Aqui tem duas colheres de sopa de amido, dessa vez o amido eu vou dissolver, misturar aqui no leite condensado, tá? Ou pode ser no leite frio, também fica aí do jeito a critério de vocês. Aqui vou dissolver bem o amido, pra não empelotar depois. Feito isso, a gente já pode acrescentar aqui creme de leite, uma caixinha. E vamos acrescentar também a nossa receita, meio litro de leite. O que eu estou usando é leite integral. Misturando aqui, muito bem, a gente vai levar ao fogo, um fogo médio para baixo, mexendo sempre, pessoal. Principalmente a hora que começar a soltar as bolhas, né? Dois minutinhos pra que cozinhe muito bem o nosso amido. Sim, vai ficar um recheio, um creme bem cremosinho mesmo, tá? E aqui a gente já passa pra outra tigela, porque assim que esfriar, a gente vai seguir na nossa receita. Um plástico aqui por cima, pra não criar nenhuma película, nenhuma nata. E o nosso recheio aqui, a gente vai misturar com morangos picadinhos. Sim, bastante morango, sim, porque é um bolo de morango. E é um bolo cremoso aí, que esse creme, uma combinação perfeita aí desse creme pro nosso recheio. Olha que lindo que ficou o nosso recheio. E aqui nessa travessa, que eu gosto bastante, vocês veem que eu uso bastante. Essa travessa é uma colomba, que vocês encontram lá no site da Embalaic. Eu vou montar feito o bolo, mas você pode aí montar também feito um pavê. Olha um pavê de morango, que lindo, que gostoso também fica. Eu estou usando a massa, a nossa massa de bolo. Dividi o recheio ao meio, tá? Então vai ser duas camadas de recheio de creme de morango. Creme com os morangos, né? E vocês estão curtindo as nossas receitas? Você está gostando? Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários pra mim. Com certeza a gente já vai colocar na listinha pra gente fazer, sim. Porque vocês estão sempre por dentro das novidades, né? E novidades a gente traz aqui pro canal também. Uma delícia. E obrigada a você que está assistindo. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você que está se inscrevendo, que conheceu. Hoje o canal tem mais de dois mil vídeos. Ai, gente, tem muita coisa bacana. Muito bolo, muita torta, muita taça. Muito fácil venda. Receitas doces, salgadas. Tudo no capricho, feito com muito carinho. Seja muito bem-vindo. E a você aí que já conhece o canal, quer rever as receitas. Tem muita receita bacana aí, viu? Aqui ajeitando outra parte de bolo. Ai, obrigada a você que compartilha com os amigos as nossas receitas. Assim mais gente conhece aí o canal também, né? E mais uma camada super generosa aí do nosso creme com morangos. Lembrando, pessoal, que essa travessa tem um dia de validade. Devido aos morangos serem frutas frescas. E vocês viram que está mais picadinho. Então, com certeza, vão soltar mais água ainda, tá? Então, assim, a validade é um dia. É uma delícia? Sim, é maravilhoso. Só que a validade é um pouquinho menor. E para essa travessa deliciosa, eu preparei aí. Falei assim, vamos preparar algo diferente para a cobertura também, né? Morangos picadinhos. Vamos ajeitar os morangos. Todos cortadinhos aqui. Eu lavei, eu sequei. E eu procurei manter o cabinho, tá? Porque eu acho que fica super charmoso. Dá um pouquinho mais de trabalho para a gente ajeitar. Mas fica lindo, ó. Vocês vão ver o resultado. E para dar um sabor gostoso aí nesse bolo na travessa, a gente vai preparar uma geleia de brilho. Também que é super fácil. E vai dar um resultado, um sabor delicioso ao nosso bolo na travessa. E a geleia, muito simples. Um copo de requeijão de água, uma colher de amido. A gente vai dissolver. E aqui também a gente vai usar um pacotinho de gelatina, sabor morango, tá? Ah, e se você quiser fazer de abacaxi, você pode substituir toda a parte do abacaxi, do morango por abacaxi. E olha que linda aqui. Eu só esperei esperar um pouquinho só a calda, tá? Não coloquei assim. Deixei ela dar uma... Tirar aquela quenturinha dela. E estou colocando aqui por cima, porque ela seca rapidinho. Fica essa... Ela fica como se fosse uma torta de morango, né? Aqui ao redor, eu tinha macadâmia. Eu triturei para enfeitar aqui e dar sabor também da castanha. E terminando aqui o nosso bolo. Agora sim, aquela colherada deliciosa. Todo especial para você que chegou aí até o final comigo. Para ver esse resultado. E olha que imagem linda. E pensa a gostosura que fica isso. Um bolo na travessa de morango, com essa geleia de brilho. Sensacional. Muito obrigada a todos. Obrigada aos inscritos, aos que estão se inscrevendo. Fiquem com Deus. E é claro que eu espero vocês no próximo vídeo.